Na parte de pronunciamento dado como lido, convido o primeiro deputado escrito, deputado Amorim Teixeira, PT Bahia, que terá até um minuto. Senhor presidente, primeiro eu quero deixar registrado aqui o artigo de emissada, as raízes do golpismo da direita brasileira. E segundo, senhor presidente, eu quero aqui registrar, nós tivemos ontem com o vereador eleito Rony do Junco, com o vereador Tiago, na Secretaria de Infraestrutura, com o secretário Cícero Monteiro e com o Bento da Serb, para tratarmos da questão do abastecimento de água em diversos povoados em Jacobina, principalmente no Sargento, no Gibão, no carro quebrado e ficou acertado que já serão executadas essas obras, além de outras obras que nós pleiteamos na região da Cachoeira dos Alvos. Ficou acertado também que a obra da Grotinha será retomada a partir de janeiro. Só para concluir, a obra do canal da Grotinha. Ficou também acertado que a rampa de voo de Asa Delta, que estava parada, será retomada essa obra imediatamente, o secretário Cícero já ordenou. Além disso, nós tivemos uma conversa, eu e o secretário Cícero, com o presidente da Codevas, cobrando as cinco barragens que ficou prometida para ser feita em Jacobina. Cinco pequenas barragens e o presidente da Codevas também nos assegurou que elas serão feitas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado.